A CIDADE NO BRASIL De casa em casa as campainhas vão tocar E se alguém abre a porta eles vão perguntar Doce ou travessura? Bruxas, vampiros, aranhas e monstros eles não vão cá faltar Fantasmas, esqueletos, múmias, morcegos eles também vão cá estar Diabos, pantalhos e lobisomens eles já estão a chegar Zombies, caveiras, tantas abóbras isto é o Halloween Ouves alguns passos que se estão a aproximar E vens logo à janela ver o que será Mas não tenhas medo pode ser só a brincar Podem ser só crianças que vão perguntar Doce ou travessura? Bruxas, vampiros, aranhas e monstros eles não vão cá faltar Fantasmas, esqueletos, múmias, morcegos eles também vão cá estar Diabos, pantalhos e lobisomens eles já estão a chegar Zombies, caveiras, tantas abóbras isto é o Halloween Há quem esteja em casa e que finja não lá estar Há quem dê um doce e quem se vá assustar Com os teus amigos também vais poder entrar Veste um facto de Halloween e vem perguntar Doce ou travessura? Bruxas, vampiros, aranhas e monstros eles não vão cá faltar Fantasmas, esqueletos, múmias, morcegos eles também vão cá estar Diabos, pantalhos e lobisomens eles já estão a chegar Zombies, caveiras, tantas abóbras isto é o Halloween Bruxas, vampiros, aranhas e monstros eles não vão cá faltar Fantasmas, esqueletos, múmias, morcegos eles também vão cá estar Diabos, pantalhos e lobisomens eles já estão a chegar Zombies, caveiras, tantas abóbras isto é o Halloween Música Música